Ele está aqui adorando, mas está lá com o cárcere, não pode adorar, e você está aqui então, não está lá, então agora, chega, 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 chega na presença de Deus, chega, chega, chega mais, chega na presença de Deus, chega, chega nele, chega nele, busca ele, é só o começo, e aqui no dia eu vou estar no céu, cantando, adorando, não vai ter mais cores, não vai ter mais corrida, não vai ter mais nada, o negócio lá vai ser só a orar, a questão é o salvo, meu Deus, eu estou sentindo a graça nesse amor que te passou, eu estou sentindo a presença do Deus e do Espírito Santo, e esse não está caçando o coração do adorador, vai estar caçando o que aquele que é o que está, e quando você adora, irmão, eu estou trabalhando ao teu favor, e quando você está adorando, eu estou indo para a tua casa, e quando você está adorando, eu estou indo para o seu padrão,